Foi demais, na hora. Tudo de cá? Sai do chão, que é Johnny Brown! Sai do chão dessa porra, planeta! Na gravação do graveto, eu já comecei a ver que a coisa ia ser muito legal, porque o moleque gravava todos os takes sem emenda. Todos os takes da bateria desse disco não tem emenda, tá ligado? Então isso não é só uma coisa muito verdadeira, como uma coisa muito especial também. E o moleque não só gravou sem emenda, como mandou muito bem, tá ligado? Me encontra! Não deixa eu te encontrar! Não deixa eu te encontrar! Me encontra! Muito obrigado por vocês! Família que ali pra que presentei o que ela quer Que você não me procure, mas eu não sei o que fazer, eu não sou invento Eu não tenho esperança de poder, mas eu sou vinte, mas não vem Eu não tenho esperança de poder, mas eu sou vinte, mas eu sou vinte Não somos donos do mundo, nós somos filhos do dono Um sentimento puro vem do coração Dizia o sábio dos loucos, vamos viver nossos sonhos Que o impossível é só questão de opinião